O livro de Deuteronômio, Moisés dirigiu-se a por Israel com as seguintes palavras Tenha hoje 120 anos e já não posso deslocar-me Além do mais, o Senhor me disse, não atravessará este livro, Jordão É o Senhor que o Deus que irá a tua vida Ele mesmo, a tua vista, destruirá todas essas nações Para que oculte suas pernas Josué passará de divertir, como diz o Senhor E o Senhor fará com esses prós o que fez com este ano e o rei que já morreu E com sua terra, o que ele descobriu Quando o Senhor vos entregai a vós, farei com ele exatamente o que vos ordenei Sente forte e paciente Não vos entiudeis, nem ganhais o medo deles Pois o Senhor meu Deus é ele mesmo que eu via E não te deixará e nem te aprontunará Depois Moisés chamou Josué E diante de todas as caixões que dizem, ser forte e corajoso Pois é tu que introduzirá este povo na terra que o Senhor sobre o juramento que prometeu dar a seus pais E é tu que levantará a posse dela O Senhor, que é o Senhor, que é a que eu via, mas fará nem te cantará contigo E não te deixará e nem te abandonará Por isso não temas e não te aprovar com palavras do Senhor Amém 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 Amém